O decreto municipal recentemente editado pela Prefeitura de Barretos determina em seu teor que os serviços oferecidos por motoristas de táxis e também motoristas por aplicativos deverão ser executados das 5 da manhã até as 21 horas, não podendo exceder a este período. Ocorre que, de acordo com o presidente da AMABA, Associação dos Motoristas de Aplicativos de Barretos, esta determinação não vai ao encontro daquilo que consta no decreto estadual, que, por sinal, nada diz sobre esta prestação de serviço, segundo ele, ficando então a solicitação para que o horário seja ampliado até a meia-noite. No nosso caso de aplicativo, nós atendemos não somente das 5 da manhã às 21 horas, nós atendemos após as 21 horas. No decreto estadual do governador João Doria, não fala nada a respeito de horários ou restrição de transporte por aplicativo. Entendo sim que a prefeita está sendo bem flexível, mas apenas pedimos para que pudesse ser estendido até a meia-noite o atendimento por aplicativo. As razões para estender o atendimento até a meia-noite foi justificada pelo presidente da AMABA, que citou, principalmente, profissionais da área da saúde como usuários deste tipo de serviço. Os funcionários dos hospitais, como o Hospital do Amor, o Ambulatório, o AME e também o Nossa Senhora e Santa Casa, e alguns funcionários das indústrias que rodam turno na cidade, eles sempre usam os aplicativos após as 22 horas. Como nós não podemos trabalhar, não vamos ficar online. Eu tive comigo casos de pessoas que me ligaram pedindo para buscar eles, dois médicos, e eu disse que não poderia ir. Era as 22h30, não poderia ir devido o decreto. E aí eu não sei de que forma que ele foi para a casa dele. Então, o nosso caso era apenas estender a zero hora, a meia-noite, esse decreto. E entendemos totalmente que estamos em um problema, em um caos mundial, e tem que tomar as medidas necessárias. Mas, baseado no decreto estadual, podemos, então, estender até a meia-noite para que podamos voltar para casa e nos reguardar dessa doença. Outros dois fatores importantes que foram esclarecidos pelo presidente da AMABA foram sobre as orientações que são passadas aos motoristas no que diz respeito às normas de higienização e na importância de os usuários buscarem sempre veículos devidamente cadastrados. A AMABA, Associação de Motoristas e Aplicativos de Barretes, que foi fundada há quase três anos, nós passamos para os motoristas as medidas sanitárias. Evitar andar com o veículo de janelas abertas, conforme os próprios aplicativos já nos instruem, álcool, higienizar as maçanetas, higienizar as mãos, nós lidamos com um pouco de dinheiro também. Evitar manter os vidros de trás, o carro quatro portas fechado, às vezes as pessoas acabam tossindo, e tomar todas as medidas sanitárias. Só entre dentro de um veículo se for pelo aplicativo. Uma chamada pelo aplicativo. Se não é pelo aplicativo, é considerado transporte regular de passageiro. Então, porque tanto o passageiro quanto o motorista vai estar resguardado. Se a corrida é pelo aplicativo, independentemente de qual, essa corrida será rastreada, será devidamente legalizada. E também, além de ser rastreada e legalizada, a pessoa vai ter a segurança. Em qualquer eventual problema, tem como solicitar os dados do passageiro e solicitar os dados do motorista. E também, além de ser rastreada,